O Brota Center Shopping de Brotas oferecendo as melhores opções em artigos e serviços. O Brota Center Shopping de Brotas está localizado exatamente em um dos bairros de maior população, de grande renda per capita e de classe média consolidada. Dentro dessa realidade, o Brota Center vem pontificando sua presença, procurando constantemente se modernizar como shopping de vizinhança. O Metanoel vibrou com as inovações do Brota Center. É, parabenizar as crianças pelo dia aí, falar que foi muito importante o evento, evento onde nós trouxemos cerca de 300 pessoas para o Shop Brota Center. E é importante, não só estar fazendo outros eventos parecidos, mas estar cativando cada vez mais a comunidade, o povo de Brotas. Todos os anos, se fizer isso, vai ser ótimo. A Briele veio trazer inovação, promoção para vocês, um grande desfile com grandes marcas. Crianças ansiosas, entendeu? Todas lindas, maravilhosas. Os patrocinadores, também estou feliz, super colaboraram com o evento. Maravilhoso estar aqui no Brota Center, nesse super evento infantil, desfile de moda da criançada aí, iniciativa incrível. O Shop Brota Center está muito feliz por esse desfile de moda infantil. A gente fica feliz em ter realizado um desfile infantil das lojas Donal Kids e Briele, aqui do Shop Brota Center. Estacionamento seguro, praça de alimentação, amplitude em artigos e serviços, é a marca inigualável do agradável e inovador Brota Center, o shopping de Brotas.